Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E eu vou fazer essa linda bolsa, olha que linda! Aqui eu misturei a rusticidade do fio com o clássico, né? O prata, olha os detalhes aqui do tássio com essa alcinha, aqui com botão imantado também prateado, ela é bem espaçosa e linda demais, né? Ela ficou com 24 cm de largura e 13 cm de altura. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de barbante da Euro Roma 6 na cor melancia. Vou utilizar também o fio de ecojuta da Euro Roma na cor melancia. Linha invisível pra costurar a etiqueta e o botão imantado. Aqui eu tenho a etiqueta, como eu sempre falo, a etiqueta agrega valor à peça. Aqui eu vou usar uma etiqueta prateado. Aqui eu tenho duas argolas de mosquetão articulada, elas têm 3,5 cm de diâmetro. Botão imantado, ó, ele tem essas alcinhas aqui pra poder costurar. Aqui eu tenho, ó, dois tassel, uma alcinha e uma argolinha articulada, tá? Uma argolinha menor. Essa argolinha aqui tem 2 cm. Essa alcinha aqui, ó, eu vou fazer na videoaula. Mas o tassel tem videoaula no meu canal e eu vou deixar o link dessa videoaula do tassel aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aqui a alça pra bolsa, ó, de corrente na cor prata. Vou utilizar uma agulha para crochê 6 mm, uma agulha para crochê 3,5 mm, uma agulha de tapeçaria para o arremate, uma agulha de costura pra costurar a etiqueta e o botão e tesoura. Eu vou começar essa peça com fio de ecojuta na cor melancia e vou fazer aqui meu nozinho inicial. Feito aqui meu nozinho inicial, eu vou fazer 34 correntinhas. Uma, duas, três. Feito aqui minhas 34 correntinhas, vou pular duas correntinhas e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Então, pulo aqui a primeira corrente, a segunda, na terceira, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Então, nessa primeira carreira, sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar ao final desse cordão de corrente. Chegando aqui ao final da primeira carreira, na próxima correntinha eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é uma nozinha inicial, tá? E eu fiquei com um total de 33 pontos baixos, contando com essas duas primeiras correntinhas no início que eu pulei, tá? Essas duas correntinhas equivalem a um ponto baixo. Vamos pra próxima carreira. Agora, eu vou pra segunda carreira, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E nesse primeiro ponto de base, ó, bem aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, embaixo dessas duas alcinhas, tá? Coloco a minha agulha, ó. Laço, puxo aqui pra cima e puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha. Assim. Laço a minha agulha, no próximo ponto de base, vou fazer um meio ponto alto. Então, coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas. Laço, puxo aqui pra cima. Aqui eu tenho três argolinhas na minha agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro dessas três argolinhas. Ficando com uma só argolinha na minha agulha. Aqui eu tenho um meio ponto alto. Agora, eu vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Laço, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. E no próximo, faço um meio ponto alto. Então, eu vou fazendo assim, vou revezando entre um ponto baixíssimo e um meio ponto alto, tá? E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, acabei de fazer um meio ponto alto e no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, aqui na primeira carreira, eu pulei duas correntinhas, né? Então, eu vou aqui na segunda correntinha, coloco a minha agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou pra próxima carreira. Agora, eu vou pra terceira carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E nesse primeiro ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Laço, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó. Coloco a minha agulha e faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, dá pra ver bem certinho, né? Coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Laço, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, coloco a minha agulha, dá pra ver bem direitinho, né? Laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. No próximo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, faço um meio ponto alto. E vai ficando assim, ó. Que lindo que tá ficando, né? E eu vou fazendo assim, entre um ponto baixíssimo e um ponto meio alto, sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da terceira carreira, aqui eu fiz um meio ponto alto. E em cima dessas duas alcinhas aqui, ó, do próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, sempre que eu for iniciar, eu inicio com uma correntinha e um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. E quando eu for finalizar, eu finalizo com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou pra quarta carreira, vou fazer uma correntinha. Então, sempre no início, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E no primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, sempre no início, eu vou fazer dessa forma, tá? A partir da segunda carreira. Agora, eu laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. Então, também, sempre eu vou revezar entre um ponto baixíssimo e um ponto meio alto, tá? Sobre cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Laço no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. No próximo, faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu acabei de fazer um meio ponto alto. E no próximo ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, coloquei minha agulha, laço, puxo aqui pra cima. E faço um ponto baixíssimo. Então, eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já fiz quatro carreiras, eu vou pra quinta carreira. E as próximas carreiras, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, pra iniciar, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E no primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Depois, no outro ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. Depois, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Depois, um meio ponto alto. Sobre cada ponto de base. Até chegar ao final. Quando chegar no final, eu vou terminar com um ponto baixíssimo. E começo novamente a outra carreira, tá? Então, aqui, ó, eu preciso ter vinte e sete carreiras, tá? Aqui eu já tenho quatro, então, eu preciso ter mais vinte e três carreiras. Então, eu volto aqui, quando eu estiver finalizado a vigésima sétima carreira. Então, aqui, ó, eu fiz vinte e sete carreiras, tá? E a vigésima oitava carreira, eu vou fazer de pontos baixos. Como eu fiz no início aqui da primeira carreira, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Ó, e sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, nesse primeiro ponto de base aqui, ó, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a vigésima oitava carreira, eu vou fazer um ponto baixo nesse último ponto. E aqui, ó, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimo pra dar um acabamento nessa parte aqui da bolsa, tá? Então, ó, no mesmo ponto de base que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, ó, na próxima alcinha aqui, nessa junção aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo espaço, ó, eu faço outro ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Ó, em cada espacinho, coloco por baixo da alcinha do ponto, ó, e vou fazendo assim, tá? Um acabamento que dá outro toque. Olha a parte com acabamento e olha a parte sem acabamento. Fica outra coisa com acabamento, né? Coloco nesse próximo espaço aqui. E faço um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui essa carreira de acabamento, ó, faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns 20 centímetros de fio, pra depois arrematar. Ó, lanço aqui na minha agulha, puxo, ó, passando por dentro dessa argolinha, ó, olha que lindo que fica. E aqui eu finalizo essa parte aqui. Então, agora, eu vou fazer um acabamento em pontos baixíssimos desse outro ladinho aqui, pra ficar igual ao outro lado da bolsa, tá? Aqui eu tenho meu último ponto baixo, ó, coloco a minha agulha nesse mesmo ponto baixo. Ó, pego o fio aqui, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo aqui pra cima. E faço, ó, coloco o fio mais curto por cima do fio que vem do rolo, laço com a minha agulha o fio que vem do rolo e faço uma correntinha. Assim. Aqui, ó, já vou arrematar esse fio aqui, tá? Quando a gente arremata em pontos baixos ou outros pontos, a gente faz assim, né? Como exemplo, ó. O fio sempre vai ficar, ó, por cima da agulha. Dá pra ver, né? Ó. O fio que está sendo arrematado, tá? Ó. Mas quando é em pontos baixíssimos, tem que colocar o fio uma vez por cima da agulha, outra vez por baixo da agulha. Uma vez por cima da agulha, outra vez por baixo da agulha, tá? Vai revezando. Então, assim, ó. No próximo ponto aqui, ó. Nessa alcinha, né? Ó. Ele vai ficar por cima da agulha, tá? Laço o fio que vem do rolo, puxo e faço aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto, ó. Na alcinha do ponto, coloco. Agora, ele vai ficar por baixo, ó. Coloco esse fio que eu estou arrematando por baixo da agulha. Laço o fio, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, ó. Ele vai ficar por cima da agulha. Pego o fio que eu estou arrematando e coloco por cima da agulha. Laço o fio que vem do rolo, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. No próximo alcinha do ponto, coloco a minha agulha. Pego esse fio que eu estou arrematando e coloco por baixo da minha agulha. Laço o fio que vem do rolo, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Ó, e vai ficando assim, tá? Ó, ele vai sendo arrematado. Agora, eu vou no próximo ponto, ó, na alcinha do ponto, coloco a minha agulha, boto ele aqui pra baixo, eu fio, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, da mesma forma que eu fiz o outro lado, tá? E não esquecendo de arrematar esse fio aqui, tá? Então, uma vez ele fica por cima, outra vez ele fica por baixo. Finalizando aqui essa carreira de ponto de acabamento, né, em ponto baixíssimo, vou no pezinho desse ponto baixo, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu corto, deixo mais ou menos 20 centímetros de fio, agora eu vou arrematar. Ó, puxo com a minha agulha esse fio passando por dentro dessa arbolinha. Ó, aqui eu já coloquei o fio na agulha de tapeçaria, aqui é o lado direito e aqui é o lado do avesso. Ó, passo por baixo das alcinhas dos pontos, ó. Vou escondendo o fio, tá? Ó. Ó, passo por trás, né, das alcinhas dos pontos, do lado do avesso, sempre do lado do avesso, tá? Pulo esse último ponto e vou nos próximos. Deixa eu puxar aqui. Ajeito aqui. Opa, saiu aqui. Pulo o último ponto e vou nos próximos. Pronto. Aqui eu corto e eu vou arrematar os outros fios da mesma forma que eu arrematei aqui, tá bom? Então, aqui, ó, a parte da bolsa já está toda arrematada, os fiozinhos já estão todos escondidinhos, tá? Agora, vamos pra próxima etapa. Agora, eu vou fazer a lateral da bolsa. Eu vou pular dez pontos de base, cada duas alcinhas é um ponto de base, tá? Então, aqui eu pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, no décimo primeiro ponto, coloco a minha agulha embaixo dessa alcinha de cima. Agora, eu laço, ó, eu vou trabalhar com dois fios do barbante, tá? Puxo esse fio aqui pra cima, pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo, ajeito aqui da forma que eu faço o crochê e vou fazer aqui duas correntinhas. Uma, duas. Essas duas correntinhas são equivalentes a um meio ponto alto. Então, essa lateral eu vou fazer toda em meio ponto alto, tá? Agora, ó, eu vou também ajeitar esses dois fios mais curtos pra arrematar nessa próxima carreira. Agora, eu vou laçar a minha agulha na próxima alcinha, ó, do ponto de base. Nessa alcinha de cima, coloco a minha agulha, laço, puxo aqui pra cima e faço um meio ponto alto. Laço, vou na alcinha de cima, ó, do próximo ponto de base, laço, puxo aqui pra cima e faço outro meio ponto alto. Eu já estou arrematando o outro fio, tá? Esse fio mais curto aqui. Laço, vou na próxima alcinha, ó, de cima do próximo ponto e faço outro meio ponto alto. Laço, faço aqui outro meio ponto alto. Eu vou fazer onze meio pontos altos, tá? Então, aqui eu já tenho seis, falta mais cinco. Ó, aqui eu fiz onze meio pontos altos. Laço a minha agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte... Aqui eu já vou cortar esse fio, tá? Eu acabei deixando um pedaço muito grande, opa. Aqui, ó. Porque eu vou pular o próximo ponto, senão ele vai ficar aparecendo, tá? Agora, eu laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um meio ponto alto. Laço e vou fazer, ó, um meio ponto alto sobre cada ponto de base, colocando a agulha por baixo dessa alcinha de cima. E vou fazendo assim até chegar ao final. Nessa outra pontinha aqui, tá? Finalizando aqui a carreira, laço a minha agulha e nessa alcinha de cima do próximo ponto faço um meio ponto alto. Ó, então, aqui no início eu fiquei com onze meio pontos altos. Depois eu pulei um ponto de base e fiz mais onze meio pontos altos, tá? Agora, eu vou costurar as laterais. Ó, vou juntar essas duas pontinhas aqui, ó. Vou virar o meu trabalho. Vou puxar essa argolinha, ó. Nessa primeira alcinha aqui, ó. Dá pra ver, né, ó. Cada ponto de base tem duas alcinhas em cima. Então, vou pegar nessa primeira alcinha aqui, ó. Que no início eu fiz duas correntinhas pra subir, que equivale a um meio ponto alto, né? A altura, ó. Pego nessa primeira alcinha. Ó. Coloco a argolinha no ganchinho da minha agulha e puxo passando por dentro dessa alcinha. Opa, escapou. Pronto. Assim, ó. Aqui eu já vou juntar, tá? Opa. Agora, coloco, ó, no próximo ponto de base, nessa primeira alcinha, ó. Coloco aqui e vou lá do outro ladinho, coloco na alcinha também de cima, ó. Laço e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Vou nessa primeira alcinha do ponto, ó. São duas alcinhas, eu pego essa primeira. Ó. Essa aqui eu já fui, então, vou no próximo. Dá pra ver certinho, né, ó. Na alcinha de cima. Laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto. Esse aqui eu já fiz, então, vou nessa primeira alcinha aqui, ó. Dá pra ver certinho, né? E vou lá na alcinha de cima e faço outro ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, ó. Nessas duas primeiras alcinhas. E lá, vou na alcinha de cima. E faço outro ponto baixíssimo. Vou no próximo. Pego aqui na alcinha de cima e faço outro ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo e faço outro ponto baixíssimo. Ó. É só ir fazendo assim. Gente, vocês estão escutando alguém roncando, né? Mas é o meu cachorro, tá? Parece uma pessoa roncando, né? É que o charpei é assim, né? Tem esses problemas. Então, aqui eu vou finalizar, ó. Eu vou cortar agora o fio, 20 centímetros de fio. Ó. Laço, puxo aqui, passando por dentro dessa argolinha. E agora, ó. Eu vou pegar a agulha. Aqui eu coloquei os dois fios na agulha da tapeçaria, ó. E vou, ó. Bem aqui, ó. Dá pra ver certinho, ó. E coloco lá pra trás e vou fazer o arremate pelo lado de dentro, tá? Ó. É bom que fique essa partezinha assim, ó. Já fica um detalhe. E depois, quando eu colocar a argola de mosquetão, fica mais firme, tá? E aqui, ó. Eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei a bolsa, tá? Pelo lado do avesso e passando dentro das alcinhas dos pontos, tá? Indo e voltando e depois, novamente, mais uma vez, tá bom? Aqui essa lateral já está pronta, então, vou fazer nesse outro lado aqui. Aqui eu vou laçar, vou puxar o fio aqui pra cima. Vou colocar o fio mais curto. Deixa eu dar uma puxadinha. Coloco por cima do fio que vem do rolo e faço duas correntinhas. Uma. Duas aqui é o equivalente a um meio ponto alto. Agora, eu vou laçar a minha agulha. Já posiciono o fio aqui pra arrematar na próxima carreira. Coloco a minha agulha, ó, nessa alcinha de cima aqui e faço um meio ponto alto. Laço no próximo ponto de base, né, por baixo dessa alcinha de cima, faço outro meio ponto alto. Esse ladinho eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro lado, tá? Eu vou fazer onze meio pontos altos e depois vou pular um ponto de base e vou fazer mais onze meio pontos altos, tá? E eu vou fazendo assim da mesma forma que eu fiz no outro lado e até chegar ao final, tá? Ó, chegando aqui ao final, então, fiz aqui como no outro lado, onze meio pontos altos. Depois, eu pulei um ponto de base e fiz mais onze meio pontos altos. Ó, e aqui, ó, sobrou dez pontos de base, como desse outro lado aqui, tá? Agora, eu vou costurar essa lateral. Então, agora, eu vou costurar essa lateral, ó. Vou mostrar como é que se faz, ó. Vou puxar aqui, tá? Essa arbolinha. Venho nessas duas primeiras correntinhas que eu fiz pra subir, né? Coloco a minha agulha, ó, nessas... Nessa alcinha aqui, né? Na segunda correntinha, nessa primeira alcinha. E puxo essa arbolinha, ó. Deixa eu puxar os dois fios aqui. Pronto. Puxo passando por dentro dessa alcinha, tá? Da primeira alcinha. Agora, eu vou no próximo ponto de base, ó. Vou nas duas primeiras alcinhas, da mesma forma que eu fiz do outro lado. E nessa outra partezinha aqui, eu vou nessa alcinha de trás. Laço e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Aqui eu já fiz, então, eu vou na próxima alcinha, ó. Nessa primeira alcinha. E na de trás, eu vou na alcinha de trás, ó. Laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro lado, tá? Vou finalizar aqui, vou puxar o fio pra trás, da mesma forma que eu fiz. E vou arrematar, tá? Ó, aqui a bolsa já está toda pronta, as laterais feitas e arrematadas. E a bolsa também já está arrematada, tá? Aqui eu vou separar o botão, emantado, ó. Essa parte aqui que tem esse pininho, eu vou costurar aqui em cima. E essa outra que tem esse orifício aqui, eu vou costurar aqui embaixo. Essa partezinha que fica aqui na abinha, tá? Aqui eu coloquei um fio invisível, ó. Na agulha. Juntei as duas pontinhas e dei um nozinho, tá? Deixa eu só botar um nozinho pro final. Pronto. Aqui, ó. Tem 22 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Eu já fiz a medida certinha. Já tinha colocado ali, tá? Então, ficou, é, 11 centímetros pra cada lado aqui. Aí, eu coloquei bem aqui no meinho, tá? Ó, vou passar com a minha agulha no fio e na alcinha do botão. E agora, passo com a minha agulha, ó, no meio dos dois fios. Pronto. E agora, eu começo só a passar dessa forma aqui, tá? Ó, no fio e na alcinha. Não precisa mais passar no meio dos dois fios. Ali é só pra prender, tá? Eu vou passar umas seis vezes. Acho que já foi a quarta. Opa. Quinta. Sexta. Agora, eu passo, ó, pelos fios e saio lá do outro ladinho aqui, na outra alcinha, tá? Ó, e eu começo a costurar aqui essa outra alcinha aqui. Passo pelo fio e pela alcinha. E vou passar mais umas seis vezes. Depois, eu vou fazer da mesma forma, tá? Depois, pra fazer seis vezes aqui, eu vou passar com a minha agulha pelo meio dos fios. Vou sair nessa outra alcinha, faço seis vezes aqui e depois saio na outra assim. Eu volto aqui quando estiver finalizando essa última alcinha, tá? Agora, eu vou costurar a outra parte do botão. Ó, então, aqui o botão já está costurado. E agora, eu vou costurar a outra parte do botão. Encaixo aqui, ó, a outra parte, tá? Fecho aqui, ajeito a bolsa. Fecho. Ó. Eu quero que fique aqui. Então, eu desprendo aqui e vou costurar o botão aqui, tá? Da mesma forma que eu costurei esse botão, tá bom? Então, eu volto aqui quando o botão estiver costurado. Ó, aqui os botões já foram costurados, arrematados. E eu já costurei também a etiqueta. Olha como a etiqueta dá um toque na peça. Ficou lindo demais, né? Agora, vamos pra próxima etapa. Agora, eu vou fazer uma alcinha pra prender esses dois tassel. Ó, aqui eu vou trabalhar com o fio de ecojuta e agulha seis milímetros. Não esquecendo que tem vídeo aula, tá? No meu canal desse tassel. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui também eu vou utilizar uma agulha três vírgula cinco milímetros. Então, aqui eu vou fazer o meu nozinho inicial. E vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Puxo essa argolinha. Coloco essa agulha aqui, ó. Mais fininha, a três vírgula cinco, ó. Coloco aqui embaixo dessa alcinha. Porque se eu colocar a agulha seis, ó, não vai passar aqui, tá? Ó, aí volto aqui com esse fio. E tento puxar, ó, com essa agulha, esse fio que vai passar por dentro dessa argolinha, tá? Ó. E aqui ele já faz uma correntinha. Puxo pra deixar mais frouxinha, né? Ó, acabou escapando um fiozinho ali. Então, novamente vou lá. É porque essa agulha é bem mais menor, né? Aqui na pontinha, ó. Acaba não, ó, não trazendo o fio todo. Acaba escapando, né? Ó, deixa eu puxar aqui. Ó. Então, aqui eu fiz mais uma correntinha, né? Agora eu vou fazer mais seis correntinhas. Aqui eu já tenho sete, né? Que eu acabei de fazer uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Puxo essa argolinha, coloco essa agulha nessa argolinha, vou lá no meu outro tassel, ó. Passo aqui, ó, o fio e puxo. Puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha. É que essa agulha é bem menor que o fio, tá? Então, aqui eu fiz mais uma correntinha, né? Então, tinha seis, fiz uma correntinha aqui no tassel, são sete. Fiz mais seis correntinhas e mais uma aqui no tassel. São quatorze correntinhas. Vou fazer mais seis pra dar o total de vinte correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui eu tenho um total de vinte correntinhas. Agora, ó, eu vou deixar ele bem certinho, tá? Ó, pra não ficar a correntinha virada, tá? O cordão de correntinhas, ó. E nessa primeira correntinha, ó, coloco a minha agulha, laço e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui, ó, eu fechei o cordão de corrente. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra subir. E, ó, vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Sobre cada correntinha, ó, eu vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima e vou fazer um ponto baixo. Ó. Aqui também, ó, em cima do tassel, ó, tem essa correntinha, que ela fica um pouquinho mais apertadinha devido à agulha, né? Na próxima correntinha. Na próxima. Opa. Ó, e vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a primeira carreira de pontos baixos dessa alcinha pra colocar o tassel, ó. Nessas duas alcinhas da primeira correntinha que eu fiz pra subir nessa carreira, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Agora, eu corto o fio, deixo mais ou menos uns 20 centímetros, que eu vou arrematar e puxo essa alcinha. E agora, eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei a bolsa, tá? Ó, aqui eu já coloquei o fio na agulha, ó, mas eu vou colocar lá pra trás, tá? Ó. Lá é a parte do avesso, ó. E agora, eu vou arrematar aqui atrás, tá? Vou passar por baixo das alcinhas dos pontos. Ó, aqui já foi toda arrematada essa alcinha, vou colocar o tassel, ó, pelo lado de fora, tá? Ó, vai ficar assim, depois prendendo na bolsa. Deixa eu ver. Ah, ficou o fiozinho aqui do tassel. Tá lindo demais, né? Ó, aqui eu já coloquei essa alcinha com os dois tassel aqui na argolinha articulada, tá? Uma argolinha de dois centímetros pra depois pendurar na bolsa. Agora, ó, eu vou colocar a argolinha aqui no ladinho da bolsa, tá? Na lateral aqui da bolsa. Vou abrir aqui a argola de mosquetão, ó. Nessa, ó, dá pra ver, né, que ficou mais pra fora, assim, essa costura, ó. Vou colocar a minha, ó, a argola aqui, ó, e vai sair do outro ladinho, ó. E fica assim. E do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Ó, aqui eu já coloquei as duas argolinhas de mosquetão na lateral da bolsa. E já prendi aqui, ó, dá pra ver certinho, ó. Prendi dessa forma aqui, tá? Ó, dá pra ver de ladinho, né? Então, vai ficar assim, ó. O estácio pra fora, tá? E agora, eu vou colocar a alça. Ó, aqui eu vou colocar a alça. Vou abrir aqui a argola, ó. Põe aqui. Já fecho aqui a bolsa. E coloco do outro ladinho aqui também. Deixa eu botar aqui, pra ficar pra frente, tá? E a argola, e a alça ficar pra trás. Ó, senão não vai ficar pra trás, tá? Ficou linda demais, né? Eu estou apaixonada. Se você gostou, deixa o seu like. Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se inscreva aqui no meu canal e me siga lá no Instagram. Arroba Patrícia Guedes de Crochê. E até a próxima!